Olá, seja bem-vindo ao Sempre Bem. E eu começo esse programa de hoje fazendo uma perguntinha pra você. Você já pensou em engordar? Em ganhar peso? Pois então, hoje eu estou chegando nessa academia pra conversar com uma nutricionista e uma educadora física sobre tudo que a gente precisa saber pra ganhar massa muscular e adquirir o corpo dos nossos sonhos. Ah, e olha só, a Juliana, a nutricionista, já tá me esperando. Oi, Juliana, tá boa? Tudo bem, e você? Tudo bem. E aí, vamos falar tudo hoje sobre ganho de massa muscular, sobre ganho de peso. Vamos sim, vamos explicar tudo. Porque um pouquinho faz diferença, né? Com certeza. O ganho de peso tem que ser um ganho de peso saudável, né? Aumentar a massa muscular e reduzir o percentual de gordura, na verdade. Quando a gente ganha esse tecido ativo, a gente melhora toda a produção nossa de energia e, consequentemente, a gente queima mais gordura. Juliana, e assim, a gente tá cansada de falar aqui no programa sobre métodos de emagrecimento. A gente sabe que pra emagrecer a gente tem que fechar a boca, a gente tem que comer de três em três horas, tem que selecionar os alimentos. Mas e pra engordar e pra ganhar peso? Tem diferença? Tem. Então, pra ganhar peso, a gente pode ganhar com qualidade. Engordar sempre tá relacionado com o percentual de gordura. E nenhuma mulher quer isso. Na verdade, a gente quer um corpo sequinho, mas com bastante músculo. E como o músculo é mais denso, mais irrigado, quando a gente ganha músculo, o peso na balança sobe. Sobe de forma saudável. E a gente sempre deve fazer uma dietinha que propicie esse ganho e, ao mesmo tempo, propicie uma diminuição desse percentual de gordura. Ou seja, tem diferença. Engordar é aumentar o peso independente da qualidade. Isso. E o ganho de massa magra, né? O ganho de músculo aumenta o peso da balança, mas de forma saudável. Com certeza. E é sempre importante a gente associar uma dieta ideal pra esses dois objetivos. mais associado com atividade física. Olha, eu quero que você me conta tudo. Como deve ser essa dieta. Até pro pessoal de casa poder entender bem. Mas agora a gente vai entrar ali, porque a Cris, ela é personal e tá esperando a gente. Até pra gente trocar umas ideias e umas figurinhas sobre esse assunto. Vamos lá? Juliana, e você nota muito no seu dia a dia que as mulheres, assim, tem muitas mulheres que te procuram querendo aumentar o peso, mulheres mais magras que querem encorpar um pouquinho. Você nota muito isso? Sim. Antigamente os homens procuravam mais esse ganho de massa. Hoje é muito comum nas mulheres e o resultado estético realmente é muito bonito. E também ajuda essas mulheres a poderem comer um pouquinho mais. E quanto mais músculo tiver, o gasto calórico diário é maior. Então, realmente, a gente precisa disso na prática. E malhar também, né? E malhar também as músculas. A Cris já tá esperando a gente. Oi, Cris, tudo bom? Oi, tudo bem e você, Cíntia? Jóia, Juliana. Tudo bem? Tudo bem. Ô, Cris, a gente tava conversando aqui agora sobre as mulheres que hoje em dia procuram ajuda de nutricionista, de educador físico pro ganho de massa muscular. Você tem notado que isso mudou nos últimos anos? As mulheres têm procurado mais? O perfil feminino, no que diz respeito a isso, ele sofreu algumas mudanças mesmo. Hoje, o interesse, em geral, da mulher, ela tá sempre bem malhada, né? E ela não tá tão preocupada com a balança mais. Ela quer ganhar músculo, ela quer se sentir bem, ela quer se sentir definida e ela tem essa preocupação de ganhar peso também. É, ela quer... Porque hoje a tendência é muito isso, né? São um músculo mais marcado, mais desenhado. Exatamente. Tem muito... Qual é a grande diferença hoje na questão da atividade física pra quem quer ganhar peso? Por exemplo? Quem quer ganhar massa muscular? Quem é mais magrinho e quer definição, quer ganhar massa? Pode fazer exercício aeróbico? Porque muita gente fala assim, ah, então não posso correr. Pode fazer exercício aeróbico? Deve, não deve? Existem sim os exercícios que são mais indicados pra ela obter o ganho de massa muscular. Mas não... A gente tem que desmistificar que a pessoa que quer ganhar massa muscular, ela significativamente ela não pode fazer um exercício que ela vai queimar gordura. Ela está queimando gordura. Então ela pode muito bem combinar o exercício cardiovascular, o aeróbio, com um exercício que ela vai ter ganho de massa muscular. Então pode haver essa combinação. Pode haver essa combinação. E no exercício de fortalecimento, qual é a grande diferença? Eu não sei se ainda usa esse termo, mas eu já ouvi falar muito assim, que quando você quer ganhar massa muscular, você deve fazer exercícios com menos repetições e mais carga. É por aí? É, podemos trabalhar com vários métodos e tudo deve ser acompanhado por um profissional da área e com isso ele vai acompanhar a evolução do exercício. Tudo tem que ter um início, tudo tem o aluno iniciante, ele vai passar por uma fase intermediária. Então ele não pode ir diretamente com esse pensamento. Ele tem que estar bem orientado, mas sim, podemos trabalhar com método de menos repetições, trabalhando com aumento de carga, mas tudo devidamente acompanhado. É, nessa fase, acho que sem dor não tem ganho, né? Aquela no pain, no gain, né? Exatamente. Juliana, e você vê no seu dia a dia a diferença que a alimentação faz na hora do exercício? Porque para emagrecer a gente sabe, né? Quando a gente entra com aquela alimentação a cada três horas, com a coisa mais regradinha, a gente consegue um resultado muito maior. Com certeza. Para ganho de massa muscular, a alimentação faz muita diferença, você vê? Muito, assim, tanto em termos calóricos e composição de nutrientes, quanto até na questão hormonal. Quando a gente se alimenta de três em três horas, a gente conduz melhor a produção de insulina, de cortisol, e quando a gente pula refeições, a gente tem um aumento do nível desse cortisol, o que promove um catabolismo proteico. Então a pessoa que quer ganhar massa muscular, ela também precisa comer de três em três horas. E tem uma diferença. A alimentação pré-treino, normalmente a gente prescreve mais carboidrato e proteína no pós-treino, né? Mas para quem quer ganhar massa muscular, talvez até no pré-treino a gente use um pouquinho de proteína, desde que seja uma proteína de fácil digestão e rápida absorção. Então muda um pouco isso. Talvez uma pessoa que queira ganhar massa muscular, em vez de usar só um exemplo, uma proteína de suplementação tipo um whey protein no pós, ela talvez usaria uma pequena dose de uma hidrolisada no pré também. Então todas essas questões, elas têm que ser relacionadas com o objetivo e com o tipo de exercício físico. E aproveitando para dizer que a própria atividade risca aeróbica, como a Cris falou, ela não deve ser proibitiva para esses casos. Porque a pessoa pode fazer atividade risca aeróbica desde que esteja com uma compensação calórica na dieta. Desde que a alimentação esteja direcionada para o exercício que ela vai fazer. Isso. Então a gente avalia quanto ela está gastando de caloria por dia, monta um cardápio para compensar ou até passar disso, para ela ter esse substrato para ganhar massa magra. e a gente põe uma dieta mais hiperproteica. Interessante. Você já notou isso em algum aluno seu? Que às vezes malha, malha, malha e às vezes o resultado não é tão interessante quando ele acopla uma alimentação mais? Já aconteceu e é assim, na maioria das vezes, porque não foi uma vez só, esse aluno meu, ele não tinha uma orientação devidamente correta com relação à nutrição. Então, realmente ele não vai obter resultados significativos se ele não tiver uma combinação entre o que ele está praticando, a atividade física e o que ele está comendo. A alimentação dele tem que ser orientada. Então, está aí a grande importância dele estar orientado por um profissional da nutrição e um profissional da educação física. Muitos procuram exercícios, dietas que não cabem no biotipo dele. Às vezes pega do amigo, vê o que o amigo está fazendo. Às vezes não come direito no pré-treino e fica fraco durante o exercício, não consegue colocar uma potência adequada. E a partir daí, após essa orientação que foi dada e ele compensou o exercício que ele praticou com a nutrição adequada, ele obteve os resultados que ele gostaria de obter. Cris, muito bacana. Eu quero pegar todas as dicas com você e com a Juliana também. Só que a gente vai para um breve intervalo e já volto. E nós estávamos falando aqui com a Juliana, que é nutricionista, e com a Cris, que é educadora física, sobre métodos e dicas interessantes para quem quer ganhar peso, ganhar massa muscular. Juliana, vamos combinar que às vezes quem é muito magrinho não tem muito apetite. Eu conheço pessoas que até têm uma dieta hipercalórica, tentam se alimentar, mas falam que não conseguem comer tudo, não têm tanto apetite. Como é que faz? Sim, gente, esse perfil é mais complicado ainda no caso da manhã. Geralmente, uma pessoa que de manhã não tem nem vontade de comer, é a principal refeição, a mais importante para evitar a perda de massa muscular que acontece durante o jejum noturno. Normalmente, essas pessoas têm uma sobrecarga hepática, que deve ser avaliada. Às vezes, não vem isso num exame laboratorial, mas nos próprios sintomas e queixos desse paciente, a gente consegue diagnosticar. Então, seria legal fazer uma detox, dar uma trabalhada no fígado para a pessoa voltar a ter apetite. A gente faz isso com fitoterapia e com alguns nutrientes. Ela começa a ter apetite e a gente começa a reintroduzir os alimentos. Começamos com café da manhã menor, vamos aumentando ao longo do tratamento, né? Que ela vai realmente tendo mais apetite. E a gente trabalha a questão de 3 em 3 horas na alimentação fracionada. Isso é muito interessante. O Cris, e na questão dos exercícios, qual é a melhor modalidade para quem quer ganhar massa muscular, para quem quer definir o corpo? A melhor indicação são exercícios com pesos, devidamente orientados. Então, o aluno pode ir para musculação, para a sala de ginástica, com aulas coletivas, o próprio pilates. É muito importante, eu reforço isso sempre, que tem que ser devidamente orientado. Exercícios com pesos. Então, a dose na carga, nas repetições, nas séries, nos intervalos das séries e principalmente nos intervalos entre os treinos. O resultado, ele vem, ele é obtido mediante um bom treino, uma boa alimentação e também o descanso entre as sessões de treino. Então, não dá para sair querendo malhar todo dia, querendo um resultado mais rápido? Todos os dias, 3 horas por dia, com uma carga absurdamente exagerada. Então, tudo tem que ser muito orientado. Todo mundo tem sua medida, todo mundo tem seu limite. E isso tem que ser respeitado. Acho super interessante. Uma coisa também que a gente precisa ver, né, Juliana? É que à medida que a gente vai ganhando massa muscular, a alimentação também tem que ser alterada. Tem que ser alterada, porque o gás calórico vai mudar. A dieta para ganho de massa magra, ela é hiperfroteica, mas ao mesmo tempo ela deve ser hipolipídica. Então, não é porque a gente quer ganhar peso que eu vou comer gordura também para subir a caloria. Não, a gente vai trabalhar com uma dieta com baixo teor de gordura, né? Há pouco tempo eu passei uma dieta assim e um paciente falou, ó, cheguei no meu trabalho. O pessoal falou, mas essa é para emagrecer. Não, não é. É porque a gente vai direcionar o ganho de tecido bom, que é o músculo. Então, a gente retira a gordura da dieta, põe uma quantidade intermediária de carboidrato saudável, que é o integral, e sobe a proteína. E à medida que for ganhando massa muscular, a necessidade se torna maior. A medida que a gente vai ganhando peso, a gente tem que ajustar. Mas é engraçado, eu conheço uma pessoa que faz uma dieta hiperfroteica, e quando eu vi ela comendo, eu falei, gente, mas está muito parecida com a minha, porque geralmente eu faço com o controle de peso. Mas é porque a qualidade dos alimentos é a mesma, né? Só muda a quantidade. Muda a quantidade. E assim, a pessoa que faz para ganho de massa muscular, ela tem que ter um cuidado em não restringir muito o carboidrato. Porque o carboidrato tem como função gerar energia, e a proteína fazer a massa muscular. Se ele diminui o carboidrato com medo de ganhar gordura, a proteína é desviada da função e começa a formar músculo em vez, começa a gerar energia em vez de formar músculo. Aí essa pessoa não consegue sair do lugar. Então a dieta para hipertrofia, ela tem em torno de 60 até 70% de carboidrato por dia. Entendi, que é muito bacana também. Tem alguma história de algum aluno seu que te marcou, que você achou interessante, que conseguiu ganhar mais massa de alguma aluna? Sim, sim. Eu tive, como eu te mencionei anteriormente, eu tive mais de um caso com isso. E nessa ocasião, o que eu detectei, conversando com o aluno, né? Durante os treinos, ele não tinha uma alimentação devidamente correta. Então o treino estava sendo direcionado para o objetivo, mas ele não tinha uma alimentação devidamente correta. E com isso ele não conseguia atingir os resultados. Cris, então que dica você pode passar para o pessoal que está em casa, que está aí querendo ganhar massa muscular, querendo definir o corpo? O que você pode falar para o pessoal? Tá, a minha dica é a seguinte, não existe receita de bolo. Cada ser humano, ele é único, ele é individual, ele é específico. Então ele precisa de uma orientação devidamente correta do profissional da área para ele atingir os seus objetivos e para ele poder se exercitar sem que ele se machuque, para ele se alimentar sem que ele adquira algum problema, algum problema nutricional. Então a minha dica é que ele, qualquer coisa que ele vá fazer, ele busque uma orientação de um profissional da área. Com certeza a gente faz toda a diferença, porque cada corpo responde de uma forma. Exatamente. Você deve concordar, né Juliana? Eu acho que até seria importante, como ela falou, que cada um tem a sua individualidade bioquímica, a gente fazer uma avaliação bioquímica antes de prescrever essa dieta, para ver se não tem nenhuma sobrecarga renal ou hepática, porque a gente fala de dieta hiperproteica, mas para quem que a gente está passando essa dieta hiperproteica? Tem que saber se o fígado e o rinho suportam aquilo, né? Suportam isso, é. E a minha dica é sempre no pós-treino ter um shakezinho hiperproteico. Só que esse shake hiperproteico, a maioria das pessoas colocam só a proteína. Eu venho enfatizar que a gente deve colocar muito antioxidante nesse pós-treino, porque durante o exercício a gente produz muito radical livre. Então a gente vai usar uma proteína, uma proteína de alto valor biológico, associada com pelo menos dois tipos de antioxidante, que podem ser duas frutas naturais ou duas frutas secas. E que vão combinar que faz bem para a pele. Combinado. Juliana, você vai combinar comigo de me dar essa receitinha para eu colocar no blog, e no final do programa eu vou dar o adereço para o pessoal. Com certeza. Eu queria a receitinha da Juliana. E eu queria seus três. Eu também. Cris, obrigada por ter vindo. Eu adorei. Juliana, foi ótimo, viu? Obrigada, sim. Tenho certeza que o pessoal de casa adorou. Ai, que bom. Vocês não saiam daí que no próximo bloco a gente vai conversar com uma consultora de moda, que vai dar todas as dicas para quem é mais magrinho e quer valorizar o corpo. E a minha dica dessa semana é para você que é mais magrinha, e vai começar a utilizar alguns suplementos à base de whey protein. Se você tem tendência a ter acne e espinha, cuidado. Converse muito bem com o seu nutricionista, porque alguns suplementos podem piorar as suas espinhas. Prefira aqueles whey protein à base de base hidrolisada, que eles são mais purificados, e a chance de você desenvolver acne ou espinha vai ser muito menor. Essa é a minha dica para vocês e semana que vem tem mais. Gente, a gente sabe que quem é mais magrinho muitas vezes tem dificuldade na hora de combinar uma roupa para uma ocasião do dia a dia ou para uma festa mais especial. E hoje eu trouxe a Cacau, que é consultora de imagem, de moda, e que vai dar todas as dicas para a gente poder arrasar no visual, né Cacau? Com certeza, Cinti. Tudo bom? Tudo bom. Bom, me fala o seguinte, qual é o maior cuidado que as pessoas mais magrinhas têm que ter na hora de se vestir? Porque às vezes quer disfarçar, que está muito magrinha. O que a gente pode fazer? É, na verdade eu falo assim, você não precisa de ficar presa às regras. Todo mundo, se conhecendo, conhecendo bem o corpo, você pode estar usando o que você quiser usar. Mas é claro que tem uns truques que favorecem para marcar, então, a silhueta, a estampa. Eu acho que quem é magrinha pode abusar. Tem muita coisa bacana que a gente pode fazer e montar um look que você vai ficar confortável. E que realça o seu corpo, né? Você preparou hoje quatro looks interessantes, né, que a gente pode usar. Depois, no final, você vai mostrar o que não fazer, que eu acho super bacana. Mas vamos ver o primeiro look? O que você preparou para a gente mostrar para o pessoal? Vamos ver sim. O primeiro look, ela está usando um vestido que ele tem um corte, que ele fica mais largo embaixo. Quer dizer, a gente tem que sempre abusar, as magrinhas, elas têm que abusar sempre de modelos que tenham volume, que sejam mais larguinhos. Então, a estampa, tem uma leve estampa esse vestido, né, uma estampa assim. A gente colocou um cardigan por cima, que então faz a sobreposição, não vai mostrar muito os braços. Então, eu acho que isso aumenta aqui na parte do busto. E tem o cintinho, que eu acho que é uma dica legal, que quem é magrinha não pode usar muito o cinto grosso. Porque a gente fala assim, ah, não, pode colocar o cinto que marca a silhueta. O cinto grosso, ele tende a... Ele vai chamar mais atenção, às vezes, para a cintura. É, então, no momento, às vezes, você quer afinar, aí você coloca o cinto grosso, que ele vai dar aquela marcação. Já para a magrinha, então, a gente não quer afinar, né, a gente quer marcar para dar um volume, delinear bacana. Então, tem que ser o cintinho fino, igual ela está usando. E eu prestei atenção que você pediu para ela vestir uma sapatilha. Isso. Por que a sapatilha? Eu vou falar agora da sapatilha. Claro que a magrinha pode usar o salto, mas a sapatilha é bacana porque o salto, ele vai deixar mais esguia. Então, a sapatilha, no caso, ela está com o bico fino, não é tão fino, poderia ser o bico redondo. Que é melhor ainda, porque proporcionalmente fica melhor. Isso. Que bacana. No equilíbrio ali, ela fica, acho que, mais confortável, assim. Não é aquela coisa que você bate o olho e fala, ah, está faltando um salto. Eu achei que na roupa ficou bem bacana. Ah, eu adorei a combinação. Essa sapatilha, né? Ah, e nesse caso também, ela podia, a gente está falando de modo outono e inverno, né? Então, ela podia estar usando aquela bota, under the knee, que é alta. Que está super, eu estou adorando, eu estou doida para dar uma bota daquela. E aí, no caso, por exemplo, não fica muita informação, porque ela é magrinha, então ela vai colocar a bota. Nossa, está com vestido, está com cardigan, não tem problema. Fica bonito. Porque isso tudo é muita informação, mas que vai dar equilíbrio para o corpo, que é mais magro. Cacau, adorei. Agora, eu quero saber o segundo look que você preparou para a gente mostrar. Esse segundo look também é um vestido, né? Um vestido mais soltinho, ele já não tem também, não é como o outro que abre um pouco aqui, mas ele tem a estampa, que também é o grande truque, você pode abusar de estampa, é colorida. E aí, a gente fez mais uma vez a sobreposição com o kimono, que está super em alta, que ele também traz mais informação, porque ele é em rendinha, ele tem a franja. Então, traz o movimento. E também aqui nos braços, com a manga mais larga, né? Abertinha, assim e tudo, dá mais volume. Então, achei que no busto e tal, fica uma gracinha. E também com a sapatilha, para mostrar que dá certo. Cacau, eu adoro, eu fico apaixonada nesse look. Eu achei a cor do vestido linda. A minha dúvida é o seguinte, eu que não sou mais magrinha, né? Assim, eu sou normal, não sou magrinha assim. Uma pessoa normal, pode usar um look desse ou é perigoso ficar um pouco demais? É, é perigoso. É uma ousadia, assim. O que seria que fazer? Você não pode colocar. Mas aí a gente já passa para os looks monocromáticos, que seria assim, então você quer usar um kimono que é branco, então vamos colocar um vestido todo preto. Ou no caso, até branco com branco. Eu acho que aí fica legal. No caso, a estampa mais o kimono é muita informação. Aí pode ter que se... Então a gente pode até falar, para quem é mais gordinho, né? É. Tem mais cuidado também com as estampas. Isso. Menos informação para criar o equilíbrio. Ai, eu fiquei apaixonada nesse look. Cacau, eu vi que você preparou para a gente um terceiro look, que também é um vestido. Isso. As magrinhas podem abusar do vestido? Podem abusar do vestido. Eu acho legal colocar essas opções de vestido para mostrar assim, não precisa de ter medo. Ai, porque vai aparecer a perna que é mais fininha. Ai, porque quanto mais... Eu acho que magrinha tem muita essa dúvida. Eu acho que assim, ai, vou colocar a coisa mais larga, vai ficar parecendo que eu sou mais magra ainda. Não. Esse modelo, por exemplo, que ele tem a manga flare, ele dá um movimento, então ele chama atenção aqui para cima, para o ombro, para o busto e tal. Então, embaixo ele é mais soltinho, fica tranquilo de colocar... A gente colocou a sapatilha, que aí então a perna não fica aquela coisa que chama muita... É, porque aí com o salto, a gente já está chamando muita atenção para a perna. Mas esse modelinho, ele é bem bacana por isso. Entendi. Então, pode usar dos vestidos, sempre mais larguinhos e as mangas sempre vão favorecer, desde que sejam mais soltinhas também. Isso. Isso. Não pode assim. Mostrou a perna e aí também mostra o braço, porque aí realmente, não é questão de esconder, né? Mas para valorizar, para dar aquele equilíbrio, então mostra embaixo e não mostra em cima. É uma combinação legal. Que fica legal. E o quarto look? O que você mostra para a gente aí? O quarto look, a gente deu uma ousada, que foi até particularmente o look que eu mais gostei, porque é para mostrar exatamente isso. Você pode colocar bastante informação mesmo. Então, a gente optou por essa sainha que está super na moda, que ela é rodadinha, então ela é estruturada, então pode abusar desse tipo de saia, porque ela vai marcar bem a cinturinha. Ela é um pouco mais alta, mas é que ela dá um voluminho, então fica bacana. Estampada. E aí você pensa, a maioria das mulheres pensa assim, com a saia estampada eu vou colocar uma blusinha lisa. Lisa. Não, magrinhas. Coloque então a parte de cima também como informação. Então a gente colocou até com uma sobreposição, com uma blusinha tipo de... de uma rendinha tipo telinha, colorida também. E embaixo ela está com uma regatinha, então isso cria um volume também, né? Então eu vi que as magrinhas podem abusar da sobreposição. É, na verdade as opções são ainda maiores. E nesse caso ela está com a sandália de salto alto, que fica bacana para mostrar o quê? Porque dependendo da sandália você pode sim abusar. No caso dela ela está com uma tira, que não é grosseira, né? Mas ela marca mais. Ela divide a perna do pé ali, né? Exatamente. Então, por exemplo, eu tenho a perna mais grossa, para mim eu já não usaria, porque isso vai achatar, né? Vai engrossar ainda mais. Então no caso dela é ótimo, porque a perna é fininha, essa tirinha está marcando ali, faz o equilíbrio, que eu sempre repito, que eu acho que é o fundamental para montar um look ficar bacana. Nossa, adorei as ideias. Agora a gente tem que falar para o pessoal o que não fazer, né? Que é o que a maioria às vezes faz de errado. O que você separou para a gente mostrar para o pessoal? Então, o que não fazer é o basicão, que a gente sempre vê a blusinha, que é uma regatinha lisa, justa, com uma calça justa. E aí nesse caso a gente ainda colocou para chamar a atenção que é o monocromático, que ela está de preto com preto, tudo preto, e ainda está de salto. Então, está modelo mesmo, né? Normalmente o que a gente quer? Ah, eu quero ficar mais magra, o que eu vou colocar? Preto. Ah, eu vou colocar tudo igual para ficar mais magra. É, eu vou colocar um salto para me deixar mais alta e tudo. Mais elegante. Mais elegante. Mas a gente sempre opta por isso. Então a magrinha, no caso, tem que abolir essas regrinhas que não valem. Evitar uma cor só, usar roupas mais soltinhas, evitar a regatinha colada, né? Acho que tem que aproveitar, outono e inverno, no verão também a gente sempre tem estampa e tal. Então as magrinhas podem abusar de estampa, de cores, as texturas também é muito legal, né? Que acabou que você vê que a gente usou várias misturas de texturas. Então, usou uma lisinha com outra que tem uma rendinha, o kimono, tudo que está em alta, eu acho que para as magrinhas está ótimo. Você arrasou nas dicas, eu adorei. Ai, que bom. Obrigada. Cacau, obrigada. Eu tenho certeza que o pessoal de casa adorou. Foi super rica a sua explicação. Ai, que bom. Adorei participar. E, ó, espero que vocês tenham gostado desse programa especial para vocês que são mais magrinhas, que querem ganhar massa muscular e também se vestir bem no dia a dia, né? Olha só, vou lembrar para vocês que aquela receitinha do shake hiperproteico da Juliana Baide vai estar no nosso blog. É só vocês acessarem cintiacunha.com.br barra semprebela. Lembrando também do site do canal da gente, onde vocês podem acessar todos os programas anteriores. Eu vou ficando por aqui e te vejo na próxima semana. Beijos. Tchau. 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 Tchau.